E o 100% motor está aqui no stand da Chevrolet e o Marco Antônio vai nos falar um pouquinho desse produto, né Marco Antônio? Perfeitamente, esse seguindo aí a nossa linha de carros conceito é o Trailblazer, obviamente o Trailblazer é o nosso SUV de grande porte e para o salão do automóvel nós estamos trazendo uma novidade que é o Trailblazer Concept com uma pegada, com uma proposta de carro muito mais elegante, muito mais sofisticado. Esse carro recebeu uma nova pintura, um novo tom de azul muito mais perolizado, novas rodas escurecidas, as gravatas do carro, símbolo da marca Chevrolet foram também escurecidas, o que nós chamamos de black bow tie, a gravata preta, assim como o interior. Novos revestimentos de banco, o teto do carro, as laterais do veículo foram todas repintadas, trazendo uma novidade, um interior muito mais escurecido, um acabamento preto e um projeto de som elegante, trazendo uma proposta de som confortável, uma sugestão de equipamentos de sonoridade que elevam a qualidade no interior do veículo. Além disso, o carro também foi equipado com telas na segunda fila do banco, integradas ao MyLink, trazendo conforto, sofisticação, elegância e conectividade para o interior desse carro. A Blazer sempre foi muito conhecida aqui no nosso país, no Brasil e sempre foi muito querida, porque é considerado o carro da família. E eu gostaria que você me dissesse, nesse novo modelo, essa nova versão, quantas pessoas é possível levar dentro dela? O Trailblazer é conhecido pela capacidade tanto de carga quanto de pessoas e esse projeto do carro comporta até sete passageiros. O veículo é equipado com uma terceira fila de assentos e rebatível, onde você pode acomodar até mais duas pessoas no interior do carro. Ok, muito obrigado, Marco Antônio. Por isso. É o 100% motor direto do Salão Internacional do Automóvel 2018.